Esse é um trabalho de leitura e debate sobre os capítulos Linguagem, Significado, Patrimônio Arquitetônico e Urbano e Centros Históricos do livro O Interior da História, Historiografia Arquitetônica para o Uso de Latino-Americanos, de Marina Weissman. Provamos uma conversa onde será apresentado um pequeno resumo de cada capítulo e depois solucionamos imagens do contexto brasileiro para ilustrar e conduzir a discussão dos principais temas dos capítulos. Nós somos Eduarda Funk, Jennifer Cava e Rafael Veronese, estudantes de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Marina Weissman nasceu em Buenos Aires em 1920 e ficou raízes em Córdoba, segunda maior cidade da Argentina. Formou-se em Arquitetura em 1945 na tradicional Universidade Nacional de Córdoba, onde lecionou a partir de 1948. O livro é um convite ao debate, à crítica e à pesquisa, atuando como um guia publicado em 1993. Fude Birdzeng, professora de Arquitetura da Mackenzie e Ayambi Morumbi, diz sobre o livro A sistematização e esclarecimento dos temas vão desde teoria ao projeto, da história à crítica, em uma abordagem filosófica e metodológica. Bom, começando agora as apresentações dos capítulos, o primeiro a ser falado é o linguagem. No linguagem, a Marina Weissman vai falar que a linguagem é um sistema de convenções e que a linguagem arquitetônica corresponde a todos os elementos da edificação. Então, as colunas, pilares, pórticos, né, capitéis, e que esses elementos, eles perdem sua função original, e que quando esses elementos perdem sua função original, eles tornam-se um signo, que dá significado a si mesmo, conforme o seu valor inicial, porém, de uma forma, né, com uso superficial. Eles se tornam um estilo. A linguagem é comunicação, e os signos passam essas informações que podem, ou não, ser entendidas pelo usuário. E nesse ponto, Weissman vai trazer como exemplo as edificações do modernismo, que têm uma forma simples e escassa de referências, e que se mostravam incapazes de, por si só, comunicarem o seu uso, fazendo necessário a agregação de signos para se fazer entender pela população. Weissman explica que, historicamente, os signos comunicavam informações, tais quais o estilo romântico comunicava que poderia ser uma prisão, aquela edificação, que um edifício em estilo gótico, uma igreja, um estilo neocolonial, uma casa. E, entretanto, é apontado que a utilização dos signos, por vezes, é feita ignorando o seu significado original, a partir de estilos, né, de forma superficial ao uso. E isso era muito criticado, né, pelo modernismo. Ao mesmo que esses signos sofrem modificações no decorrer da história, de seus significados, eles podem comprometer a comunicação na arquitetura. Que é mais ou menos o que a Weissman vai explicar nesse ponto. Então, ela vai categorizar formas de linguagem. E ela coloca, primeiro, o modo A-estrutural, que é uma tipologia de linguagem, muito usada na América Latina, onde a arquitetura se produz de forma separada aos aspectos estruturais, né. Então, a estrutura, ela atua de forma neutra, enquanto os fechamentos, as coisas para além da estrutura, formam as expressões. E, como tipologia de linguagem estrutural, ela vai citar bastante o exemplo da arquitetura italianizante. Que tem essa estrutura, esse modelo, né, de estrutura do edifício e a função intrínsecas, né. Em uma mesma coisa. E a arquitetura italianizante, ela é derivada do renascimento italiano. E é utilizada, principalmente na Argentina, né. Voltada com essa nomenclatura colonial. E como uma forma de fugir daquele passado. Agora esconder, né, os telhados. Trazer essa arquitetura. Como até, como referencial histórico. E é a partir daí que ela vai citar outras linguagens, né. Como referencial histórico, que é essa alusão ao passado. E muitas vezes, há um passado que não é a realidade histórica. Mas, um passado de uma crença popular, né. De um mito popular. E ela também traz o referencial naturalista. Que refere-se a intervenções populares superficiais à forma. Referencial técnico-construtivo. Que é quando o enfoque nos materiais e no método de construção. E o referencial abstrato geométrico. Que está voltado, né. Apenas a forma. Trouxe duas citações. Onde a primeira é acerca do uso apenas de fachadas italianizantes. Como também do referencial histórico. Onde fala sobre essa questão de como o referencial histórico. Às vezes, ele pode ser feito não de uma realidade. De uma realidade histórica, né. E como isso acaba trazendo alguns erros, né. No projeto. E também de como, às vezes, isso é utilizado pela população mesmo. Como eles se agarram a isso. De forma a fugir de uma... Da realidade. Daquela arquitetura que vinha sendo reproduzida. E a cerca das referências técnico-construtivas. Essa citação, ela vai falar sobre como esse tipo de referencial. Ele pode ser utilizado. Tanto para mostrar uma imagem tecnológica. De avanço. E desse positivismo mesmo. Quanto, principalmente em países em desenvolvimento. E Latinoamérica. Essa volta ao tijolo. A madeira. E por último, ela traz dois aspectos. Que são a arquitetura do silêncio. E a arquitetura da palavra. A arquitetura do silêncio é uma arquitetura sem matéria. Sem escrita. Completa amestração. Que nega o passado no sentido de negar a existência da arquitetura. E é citado com as obras do Aldo Rossi em relação a isso. E a arquitetura da palavra. Onde se busca uma identidade. É uma arquitetura mais crítica. Que pode se tornar pitoresca. E ela cita também dentro da arquitetura da palavra. A bricolagem. Que é a utilização de materiais considerados acessíveis. Procurando melhores resultados estéticos. Que é muito utilizada na América Latina. E essa arquitetura vai cobrar novos valores e significados. Presentes no contexto do local. Principalmente buscando técnicas e usos que já são realizados. E que tenham um possível desenvolvimento. Que possam se mostrar positivos. O capítulo Significado. Ela traz que o significado da arquitetura em princípio. É a substância da história aplicada ao objeto de estudo. E em que diz que o significado é uma abstração do próprio objeto. Então um exemplo marcante. É uma torre de apartamentos. Do início do movimento modernista. Que pode ser o símbolo dessa vida de integração urbana. Adensada. Que é um pensamento pela parte da população marginal. Mas ela também é rejeitada por outra parte da população. Que vê isso como uma forma distante de morar. Por ter aplicado um significado completamente diferente. O que é residir. Então os significados não estão apoiados em ideias e pensamentos reais. Mas sim em uma noção muito mais clara. Do que é essa ideia. Gerando ruídos por diversas noções do mesmo objeto. Pois a arquitetura e a comunicação é a forma desse signo. Então ao momento que a gente tem esse significado. Ele se deriva em várias outras possibilidades. É um significado histórico que remete e vai criando várias camadas de signos internos. Em sua forma objetiva. O significado atua como o próprio significante da edificação. Em exemplo. O modo interno. Como a função. A intenção. Os hábitos. A cultura. E a história. Tudo isso atua como um significante desse significado interno. Trazendo o edificado como suporte material. O significante é o significado daquilo que ele se comunica. Dentro das definições de significado. Existe o significado ideológico e o cultural. O significado ideológico. Nada mais é do que o significado por ele só. O que realmente a ideia em que o arquiteto traz para a sua obra. Já o significado cultural é a ideia, o significado em si. Que vai se modificando de acordo com o tempo. De acordo com cada visão do momento que ele está sendo analisado. O significado por sua vez. É atribuído convencionalmente. Então derivado de fatores sociais, culturais. E não apoiado em bases reais. Mas sim em entendimentos abstratos. O que isso significa? O significado é algo que se remete de um conjunto. Não é algo formal que se diz. Isso é um significado. Mas sim é algo que você automaticamente se cria. Então não tem uma metrificação exata do que seria o significado. Então ele acaba sendo abstrato e um entendimento clássico para qualquer pessoa. Então dentro disso existem alguns tipos de significado. Como significado tipo. É o primeiro elemento que se compreende o que é o significado. Dentro disso é desses elementos que vai se derivar a qualquer tipo de entendimento do que eu quero passar nessa identificação, nesse projeto. É o cerne. O elemento principal. É o tipo de significado que eu quero passar. O significado de processo de projeto. É o significado que pode ser entendido muito mais por algo. Por um processo. Como que esse processo vai se lidar de acordo com cada elemento que ele tem dentro desse projeto. E é muito mais interno. O processo de produção. É a realização de quem produz o projeto. Sendo interpretado pelo mesmo. Ou utilizando a leitura para o entendimento do processo. Nada mais é que a parte do processo de significado das mesmas pessoas atuantes nesse projeto. É um entendimento do processo total. O que ele significa. O significado e a trama urbana é o entendimento da malha urbana como essa incorporação entre a cidade e o campo. E o que ele produz. Esse novo significado das edificações, dos espaços. O que isso, ao modo de se projetar, vai se trazer. Qual é essa noção do entendimento que você quer entre as cidades e o campo. O que você quer retirar entre cada uma delas. E você entendendo isso, você gera uma malha urbana. Uma trama urbana muito mais inteligente e entendida sobre o significado que você quer passar. E dentro de tudo isso existe um significado de identidade nacional. Nada mais é que uma arquitetura que tenta recuperar sempre os passados. Entender uma arquitetura de significado que você compreende o seu estado, a sua nação. É uma arquitetura que transparece a sua identidade. Bom, agora eu vou apresentar um pouco sobre os capítulos 8 e 9. Que é patrimônio arquitetônico e urbano e centros históricos. A Marina Weisman trai duas definições de patrimônio pensadas a partir de projetos culturais e valorações diferentes. Um seria o de valor de consumo dos objetos patrimoniais, em que esses seriam atrativos evidentes, um valor artístico, uma coisa original, que fosse curiosa, que tivesse alguma coisa que visivelmente fosse especial ou importante. E nesses espaços, geralmente a presença da população, ela é de acordo com essa imagem que esse espaço quer reforçar ou criar. Porque muitas vezes esses espaços, quando eles são reformados, restaurados, eles são pensados para criar essa aura de originalidade. Como se fosse para manter o espaço na sua forma, no que acredita ser o original dela. Então, muitas vezes esses espaços acabam tendo como... Acabam se tornando como um cenário. Pensando em gerar um valor econômico nessa imagem. Para questões, por exemplo, de turismo. Então, a população, nesses casos, ela não é considerada. Ela é ou uma coisa que vai agregar essa imagem, ou então ela não é necessária e não é aceita nesse espaço. Outra forma de patrimônio que ela coloca é em relação ao valor de uso. Em que eles são valorizados mediante a sua representação e a sua identidade cultural para a comunidade. Ou seja, esse local tem valor porque ele significa alguma coisa para as pessoas ali presentes. E as restaurações feitas a partir... E as restaurações nesses locais, elas são feitas a partir dos usos e das necessidades atuais da população ali. Então, elas são pensadas não a partir da construção em si. Mas a partir do valor que ela tem. E ela é adaptada em relação... Mantendo... Tentando manter essas relações históricas que são interessantes de serem mantidas. Mas pensando nas questões contemporâneas. E ela coloca que esses espaços, eles não são... Não possuem um valor de consumo. Como os objetos patrimoniais com o valor de consumo, que ela coloca anteriormente. Mas com o valor de produção. Dessa questão de criar uma identidade. Das pessoas realmente se apropriarem. E criarem realmente uma relação com esses espaços. Sobre isso, ela fala que... Esse patrimônio, como ele é pautado na memória social e nos valores que as pessoas dão a ele. A população, ela tem que ser levada em consideração quando reflerações estão feitas. Mas que isso, levar as pessoas em consideração, não dá para você criar um cenário. Como no outro exemplo, na outra situação que ela coloca. Então, para poder fazer essa restauração desse espaço, é necessário você entender que vão haver mudanças. Que vão continuar ocorrendo. Que não é possível congelar uma situação histórica. Porque as pessoas vão continuar utilizando e desenvolvendo aqueles espaços. A Marina ainda fala que essas não são as únicas duas formas de patrimônio. De patrimônio, mas são duas em opostos. E que são interessantes para, assim, de estudo. Bom, ainda sobre a forma de patrimônio pelo valor de uso. A Marina, ela coloca algumas estratégias. Não estratégias, mas algumas questões que precisam ser levadas em consideração. Na hora de fazer esses patrimônios, né. O primeiro é definir os objetos a serem preservados. E aqui a gente coloca objetos em traços. Porque aqui não só necessariamente se fala a respeito de monumentos, né. De construções. Mas de todo o conjunto do entorno. Questões culturais e apropriações de uso, etc. Tanto que o outro ponto que ela coloca é exatamente a avaliação histórica desse projeto. Dos usos ao longo da história. E toda uma avaliação histórica mesmo. Um debate histórico. Não só um entendimento do que ocorreu ali, como uma visão crítica dessa história que ocorreu ali. Também a avaliação das questões econômicas e dos usos contemporâneos do local. Ou possibilidades de uso. Por exemplo, em alguns centros históricos, né. Em alguns patrimônios. A gente vê que, principalmente quando ele é pensado naquela forma, pensando no valor de consumo dele. As classes mais pobres, que às vezes já estão consolidadas nesses centros. E não conseguem se manter, porque a restauração tem um custo muito elevado. Então, é preciso rever essa questão. Realmente do valor. Valor econômico, não. Do preço que vai custar esse restauro. E se isso é realmente viável, considerando os usos contemporâneos da população local. E se ela consegue assumir esse preço, digamos assim. E também verificar se o uso daquele ambiente, o uso histórico, digamos assim, ainda faz sentido na contemporaneidade. E se ele não é um uso que hoje é obsoleto. Ou se a instalação para esse uso não é obsoleta. Ou se naquela região em que ele se encontra é um uso que não faz mais sentido. E ver se procurar usos que sejam mais interessantes para a população local, que está ali no momento. E também para o tempo em que a edificação se encontra, né. E o estudo do entorno, que é muito importante. Tanto para entender as edificações que estão ao seu redor. Quanto para entender as transformações da cidade, do entorno dela em si. E ela coloca que cada processo do patrimônio, ele deve ser considerado de forma individual. E que cada patrimônio tem que ser feito de forma individual. A Marina, ela coloca que cada patrimônio, ele tem que ser pensado como um processo individual. Porque cada um é um objeto diferente, né. Conforme as avaliações que ela coloca ali, que devem ser feitas dos locais. A gente vai descobrir as edificidades de cada local. E que devem ser consideradas de forma individual. Ela também fala, né. Como a gente pode perceber ali pelas avaliações que ela fala. Ela não usa um íntimo das questões estéticas. E depois ela fala que a linguagem da obra, ela pode parecer secundária. E, de certa forma, ela é um pouco menos importante do que dizemos aqui. Entretanto, a imagem também, a linguagem das edificações é muito importante. Porque a mudança total pode descaracterizar esse local, né. Ou reforçar os laços da população, digamos assim, né. Ela traz uma linguagem adequada, uma linguagem que faça sentido para a população. Ela traz a população para se apropriar realmente desse espaço. Pode ir, perfeito. Falando um pouco sobre o capítulo 9. Mas, em que qual ela traz algumas discussões semelhantes. Mais falando mais sobre centros históricos. Ela começa introduzindo o capítulo falando que a América Latina não deve ser vista como uma massa homogênea. E que, apesar de ser interessante essa visão da América Latina como uma. É necessário sempre verificar as especificidades de cada lugar. Que não só entre países há particularidades entre eles. Como também dentro de um mesmo país a gente tem diversas questões. Que devem ser levadas em consideração de forma individual. Ela também traz a definição de centro histórico. Com um assentamento urbano como uma zona de uma cidade específica. Que tem um conjunto de monumentos. Dentro de um tecido coerente da cidade. E um centro histórico não consolidado. Como esses monumentos de valor arquitetônico. E áreas de valor histórico. Mas que não sejam tão consolidados. Sobre esses centros não consolidados, principalmente. Ela fala sobre esse movimento de evasão. E deterioração deles. Muitas vezes atraindo populações mais marginalizadas. Para ocuparem eles. E isso também pode ser usado pelos usos contemporâneos. Que não fazem mais sentido desses centros históricos. Então não é mais interessante. E que também, muitas vezes, se perdem pela mudança do entorno. Pelas construções que, às vezes, mudam totalmente a escala. E os centros históricos acabam se perdendo. Só assim.